Ai, eu finalmente consegui uma namorada, ai meu Deus do céu, minha mãe vai ficar muito feliz comigo, ai eu quero muito apresentar para os meus pais, eu vou contar para minha mãe agora. Mãe, 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 você não vai acreditar, mãe, eu arrumei uma namorada. O que meu filho? Meu Deus, como assim? Onde você conhece ela? Meu filho está perdido. Calma mãe, nossa, eu conheci ela na filha do banheiro público. Como assim? E você já está namorando? Ah, mãe, eu falei para ela que eu tinha um Minecraft de capinha, né, daí ela já gostou de mim. Meu Deus, filho, você sabe que ela só quer sua conta do Minecraft, né? Claro que não, mãe, já até troquei meu nome do Minecraft com nome de cajal. Ai, meu Deus. Ai, eu contei para minha mãe, ela ficou meio brava comigo, eu vou contar para meu pai agora, sei lá, vamos ver o que meu pai fala. Ô pai, pai. Oi, que foi, querido? Pai, pai, eu tenho que te contar uma coisa. Hum, fala. Eu arranjei uma namorada na filha do banheiro público. Esse é meu garoto. Aí sim, filhão, ela é bonita? Ah, pai, ela parece aquele Pokémon, o Snorlax, mas ela é uma garota, né? Snorlax? Ah, mas pelo menos você tem uma namorada, eu estou muito orgulhoso de você, filhão. Ah, pai, é isso aí, mas a mamãe ficou meio brava, pai. Ah, não se preocupa com isso. Agora eu tenho que trabalhar. Pega aqui sua mesada, ó. Nossa senhora, eu estou rico. Eu vou lá comprar mais Minecraft para ela, para ela não me deixar. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, você clica no botão de gostei e adiciona os vídeos aos favoritos, beleza? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho e fiquem ligados em todos os vídeos que estão saindo aí no canal, beleza? Todo dia sai dois a três vídeos aqui no canal, beleza? Bom, vai sair daqui a pouco Pokémon XY, uma série que vocês amam, adoram, veneram. Então, mano, fiquem ligados aí no canal, beleza? Então, ativa o sininho aí e, mano, deixa muito like nesse vídeo, mano, porque eu gostei, tá ligado? Eu gostei, mas eu vou aprender a fazer machina umas melhores, beleza? Estou tendo umas aulas, vou ter umas aulinhas aí com o cara. Então, mano, fiquem ligados aí no canal, beleza, galera? Então, é isso aí. Se você curtiu, já sabe, deixa o like favorito. Tamo junto. Se inscreve no canal, aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. E é isso aí, galerinha, beleza? Então, é isso aí. Já saiu o Pokémon, já saiu o Pixelmon 5.0 aí no canal hoje. Então, mano, passe aí no canal e confiram e é nóis. E deixem nos comentários. Galera, o que seus pais falariam se vocês chegassem com uma namorada igual esse menino chegou? O que eles falariam? Deixem nos comentários, beleza? Então, é isso aí. Um beijo pra vocês e é nóis, viu?